Movimentação policial na rua. A viatura do corpo de bombeiro chega e logo sai também. Um confronto havia acabado de acontecer. Fernando da Silva Pinheiro foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Essa ocorrência se dividiu em dois momentos, no sábado e no domingo. Tudo começou aqui no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo. O Fernando, este homem de 36 anos, que já tinha algumas passagens por outros crimes relacionados a drogas, relacionados a roubos. Ele, que também tinha passagem ali por violência doméstica, morava com essa mulher, com a companheira dele, há mais ou menos sete anos. Ela, uma mulher de 33 anos. Ele, 36 anos. Inclusive, ela, ele não tinha filhos, mas ela tinha três filhos que moravam com eles. Em março deste ano, já teve um chamado para o batalhão aqui de Senador Canedo, para a polícia militar, numa situação de violência doméstica. Nós tínhamos conhecimento que ele era um agressor, quanto mais. Inclusive, a mulher já tinha um registro no mês de março, sobre as mesmas circunstâncias, mas até então ela recusou o atendimento. No sábado, agora, ela teria sido ferida por um disparo de arma de fogo na mão. O ferimento causado, claro, a levou para a UPA, a unidade de pronto atendimento aqui em Senador Canedo. Lá na UPA, ela disse que ela mesmo teria se ferido, machucado a mão. Ela mesmo disse que teria feito isso com ela. Porém, testemunhas relataram à polícia que não, que ela teria sido vítima do companheiro, que ele teria disparado na mão dela e que estaria armado. Diante dessas informações, equipes de polícia militar vieram ao local do fato. Quando eles chegaram aqui, a polícia ficou ali um tempo de campana, logo o Fernando apareceu. Quando ele teria avistado os policiais, ele teria fugido. Teria pulado alguns muros aqui da rua, da JO43, e entrado na região de Mata. Douglas Felipe, vem comigo, por favor. Tá vendo? É uma região... A região do lado de lá já é região de Mata, tem imóveis rurais, ele conhece bem a região e ele fugiu. Nessa dele fugir, as equipes policiais foram atrás e inclusive um dos policiais se machucou. Um dos policiais se feriu, caiu no chão ali e acabou se machucando. Isso no sábado à noite. Ele se evadiu, as equipes policiais foram embora, mas o cerco continuou. Inclusive, policiais da inteligência, a Paisana, estavam aqui na região, só esperando o Fernando aparecer para prendê-lo. No domingo, ali por volta de 10 horas da manhã, ele foi avistado novamente perto da casa onde tudo aconteceu, onde ele morava, inclusive. Ele foi avistado e empreendeu fuga. Quando os policiais foram para cima, ele, ó, correu. Daí ele pulou alguns muros, o pessoal da polícia atrás. Quando ele viu que não ia ter mais como, numa das casas aqui da rua, ele entra, de acordo com a testemunha, inclusive, a moradora da casa, ela só viu quando esse homem passou. E aí ele arrebentou o portão, lá no fundo, uma porta, querendo entrar. Policiais militares fizeram acompanhamento dele por seis casas, ele saltou várias casas. Inclusive, tivemos um policial militar que ficou ferido em decorrência desse acompanhamento. E, em dado momento, ele veio a desferir tiros contra a equipe da polícia militar. De acordo com a testemunha, ela escutou um disparo de lá, do rumo de onde estava o Fernando, para o lado dos policiais. E aí, depois, ela só escutou mais alguns disparos. Este homem, que atirou contra a polícia, de acordo com a ocorrência, morreu neste confronto. Ele chegou a ser socorrido, mandado para o hospital aqui em Senador Canedo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um homem de 36 anos, que já tinha envolvimento com crimes e que morreu em confronto com a polícia aqui em Senador Canedo. Legenda Adriana Zanotto